Música Outra pergunta muito frequente é Professor, eu devo fazer cursinho? Pessoal, eu vou contar uma historinha pra vocês. Alguns bons anos atrás, o grande diferencial das pessoas que passavam em concurso público pra aquelas pessoas que não passavam em concurso público era a oportunidade e a possibilidade de ter material e conteúdo à disposição. Por quê? Porque não eram, eram poucas as pessoas que tinham acesso a bons conteúdos. E a maioria das pessoas tinha apenas aquelas apostilas feitas às vésperas das provas nas quais não contemplavam toda a matéria e de modo muito superficial. A partir do momento que o conteúdo passou a ser mais fácil, bons autores começaram a se debruçar sobre o concurso público começou a ter uma máquina girando em torno do concurso público ter um bom material não foi o diferencial porque ter um bom material hoje é fácil, é barato e é extremamente possível. Então o diferencial, alguns anos atrás, não há anos atrás, mas há poucos anos atrás o diferencial era o cursinho, porque o cursinho você tinha uma oportunidade de ter acesso àquelas pessoas seletas que eram especialistas em cada área das matérias nas quais você ia fazer a prova. E essas pessoas, além de especialistas, elas eram pessoas que estavam preparadas pra te dar boas dicas de prova. Então os cursinhos eram o diferencial. Hoje em dia, pessoal, os cursinhos, é muito fácil conseguir um bom cursinho. Antes os cursinhos eram caríssimos e hoje você consegue bons cursinhos com um preço razoável. Mas ainda assim, o bom curso, ele é caro. E você tem que sopesar se vale a pena realmente investir naquele bom curso. Por quê? Porque o conteúdo e aquele diferencial que os cursinhos davam em detrimento aos que não faziam cursinhos, hoje nós temos a oportunidade de travar contato com esse material com sinopses jurídicas muito bem elaboradas, com pessoas na internet que dão conteúdo grátis. Então, às vezes, hoje em dia, com certeza, os cursinhos não são o diferencial. O que é o diferencial hoje pra passar no concurso público? Hoje, o diferencial são as ferramentas de estudo. É o planejamento de estudo. É como você deve se portar e como você deve trilhar esse caminho até a sua aprovação. Hoje, o diferencial são as ferramentas de estudo. E essas ferramentas você deve procurar com as pessoas certas e tentar achar um caminho que seja mais fácil pra furar essa fila. Porque os cursinhos, pessoal, todo mundo tá fazendo. E você pode fazer um bom cursinho. E se você deve ou não, eu particularmente, acho muito melhor você investir em boas apostilas jurídicas e se direcionar com o seu estudo ativo na sua casa. Ou, quando muito, pegar algumas matérias nas quais você não se sente bem pra trilhar sozinho esse percurso, que você faça, compre um curso online de videoaulas, por exemplo, de uma matéria específica, determinada, que seja importante pra você. Mas eu não acho interessante, não, que você caia num cursinho ou numa videoaula que são caríssimos e que vai tomar muito tempo de você. A não ser que você, também, pode ser que você esteja numa fase que você já estudou toda a matéria, você quer fazer uma revisão e você quer mudar um pouco e aí, de repente, você quer entrar no cursinho. Beleza! Mas, definitivamente, hoje, o diferencial pra você passar no concurso público são as ferramentas. É você aprender a aprender. A você a implementar uma metodologia e um planejamento que te levem, através de um estudo sustentável, por todo o caminho até a sua aprovação.